Amor e esperança é a leste, sim, teu formoso, seu visão do inimigo, a imagem do projeiro ex-clarece. Divante de Natal, pela natureza, recebe a salte, parte do coloço, e o rei do projeiro é saiba, desde o sol, até a morada, em teu Brasil, em teu Brasil, no Pátria amada, dos filhos, desde o sol, as mães, em teu Pátria amada, meu filho. Pô, o Senhor, 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 Que não é Deus, que não é Deus Sua Deus, maravilhoso E pobre com a cresença Sã e maravilhosa Estou aqui, Senhor Que o Senhor possa fazer Eu estou aqui, Senhor Para encontrar O que eu quero E mostrar Deus abençoe, seu Deus, aqueles que foram eleitos para o ano de 2023. Senhor, vai agindo, Pai, na vida de cada um, Deus. Não deixa, Pai, que nossa nação seja entregue aos bandidos, Senhor, aos corruptos. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Então eu me levanto, levo meu povo comigo, juntos vamos andando pra um lugar melhor. Bem além do rio, liberdade vem chamando, trazendo um aviso de que não estamos só. Então eu me levanto, levo meu povo comigo, juntos vamos andando.